CKLG.8, promocionado em 2020, ou seja, chama Cortaram minha luz, perdi meu emprego A minha geladeira, é só o ruijinho Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido Olha só no que deu Até bala perdida tá tendo mais rumo que eu Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta Cortaram minha luz, perdi meu emprego A minha geladeira, é só o ruijinho Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido Olha só no que deu Até bala perdida tá tendo mais rumo que eu Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta, bebi minha bicicleta Alô mercado, dois irmãos, nosso país novo patrocinador Comercial e bados que nós temos juntinho com nós Alô Leonardo Marques, Rádio Cultura, PM, Avelino Lopes, Piauí Alô Paredão, Diego Bá, tudo junto Paredão da terra, duas horas Meu parceiro e zero do Paredão Falou que ia ligar e não ligou Que o love da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu você É profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajude a tentar te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Foi para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Foi para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Foi para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Falou que ia ligar e não ligou Que o love da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu você É profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ajude a tentar te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Foi para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Foi para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Foi para de mentir pra mim Foi para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Eu não aguento mais me iludir Mano, tudo ao vivo Hoje eu lembrei do nosso amor A história linda que a gente passou Como é que pode acabar assim? Será que você me esqueceu? Eu não aguento mais me iludir Eu não aguento mais me iludir Que é também que eu me infelir Eu não aguento mais me iludir Eu não aguento mais me iludir Eu não aguento mais me iludir Volta pra mim Hoje eu lembrei do nosso amor A história linda que a gente passou Como é que pode acabar assim? Será que você me esqueceu? Acabou a história de você Deixa ele logo e vem voltar pra mim Seu amor sou eu Falar que você nunca me esqueceu E ainda tem história entre você e eu Então deixa ele logo e vem voltar pra mim Seu amor sou eu Falar que você nunca me esqueceu E ainda tem história entre você e eu Deixa ele logo e vem voltar pra mim Volta pra mim A Lueso Produções De Tio Rezão e Piauí Um abraço e tamo junto, hein? A Aretão da Trega ao Tesoura E o parceiro Iza do Paredrão Eu me juntou Essa aqui é pra relembrar, hein? Vai, chama no choquinho Chama, chama Vai, vai Então vai Chama a Ereda Eu era morador do sertão Marca de calor na bola no interior Mas mora na cidade Procura melhores E encontrei o amor Com a morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa acabou com o homem O jeito que ela me olhou E começamos a se encontrar E aí nasceu o amor Em uma doutor se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa, nega Desiste, não vou Em uma doutor se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa, nega Desiste, não vou Eu era morador do sertão Marca de calor na bola no interior Mas mora na cidade Procura melhores E encontrei o amor Com a morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa acabou com o homem O jeito que ela me olhou E começamos a se encontrar E aí nasceu o amor Em uma doutor se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa, nega Desiste, não vou Em uma doutor se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desiste, não vou Filha do doutor Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimentos pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou as malas, só pra ter o trabalho de desarrumar Evita na saudade que cê vai passar, e nem vá, nem vá E você arrumou as malas, só pra ter o trabalho de desarrumar Evita na saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Cê vai me agradecer pra passar Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimentos pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou as malas, só pra ter o trabalho de desarrumar Evita na saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou as malas, só pra ter o trabalho de desarrumar Evita na saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Cê vai me agradecer quando a raiva passar E você arrumou as malas, só pra ter o trabalho de desarrumar Vou ser sincero com você Desviou demais, que seu toque não traz Não adianta por gravetes na fogueira Que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode abraçar E nem se importa mais a ver do que eu sim Com dois metros quadrados virou labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já tem mais um tempinho Que eu não sou mais Pena que não percebeu que enfriou demais E seu toque não traz Não adianta por gravetes na fogueira Que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode abraçar E nem se importa mais a ver do que eu sim Poucos metros quadrados virou labirinto Você virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode abraçar E nem se importa mais a ver do que eu sim Poucos metros quadrados virou labirinto Música 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 É, olhou aqui, na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui, a liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado pra mim, eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade, cheio de malada na cidade Mas tem uma dela, tem um show que sentava na cama Tem um DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade, cheio de malada na cidade Mas tem uma dela, tem um show que sentava na cama Tem um DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Mas cê deve ter jogado pra mim, eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu esperava não era assim Cê estou com S de saudade, cheio de malada na cidade Mas tem uma dela, tem um show que sentava na cama Tem um DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade, cheio de malada na cidade Mas tem uma dela, tem um show que sentava na cama Tem um DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade, cheio de malada na cidade Mas tem uma dela, tem um show que sentava na cama Tem um DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você sombe feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá morrendo seus olhos Ele fecha os olhos porque te ama E até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá É de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu cheiro, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você sombe feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá morrendo seus olhos Ele fecha os olhos porque te ama E até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá É de sobra em minha cama Ele não tem o meu cheiro, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu cheiro, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem O meu cheiro, meu cheiro, meu cheiro, meu cheiro O meu cheiro, meu cheiro, meu cheiro, meu cheiro Ela não se dá E eu no interior Ela faz sua vontade E eu dirijo outra dor Mas esse é o problema Ela é filha de doutor E o futuro vai dar pra ela O maté do interior O maté do interior O maté do interior Oh, 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 oh Oh, 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 futuro vai na pra ela, vamos a tudo interior Ela na cidade, eu no interior Ela faz santidade, eu dirijo o trator Mas esse é o problema Ela é filha de doutor E que futuro vai dar pra ela? Uma doutor do interior E que futuro vai dar pra ela? Uma doutor do interior E que futuro vai dar pra ela? Uma doutor do interior E que futuro vai dar pra ela? Uma doutor do interior No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou E quem pulagrado não me espera Eu segui minha vida Até ela começou a seguir a ver E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Eu que a boca dava Morrindo de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava Hoje eu e minha Tava batendo Trabalharam porrada Eu implorei Pra voltar Ela me matou na unha Dizem que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei Pra voltar Não me manda embora Sou preso Na tua vida Era só liberdade Provisória Vai ter que me aceitar De volta De volta Vai ter que me aceitar 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 De volta Ah, 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 ah